Oi galera, esse início de episódio vai parecer um pouco bagunçado pra vocês, mas não tá, tá? Sejam todos os bem-vindos aqui ao canal desse Nerdizado. Eu sou o Lucas, só tô introduzindo aqui pra dizer meu nome e tudo. Vou mostrar pra vocês um pedacinho do episódio aí pra vocês verem que deu certo. Vem a abertura e aí começa o episódio. E aqui está, gente, meu Deus, eu achei que eu não ia colocar essa montanha-russa nesse episódio. Ainda bem que ela está aqui, ainda bem que ela apareceu, só falta ela carregar. Olha só como é que é a tal montanha-russa bumerangue que eu falei pra vocês, gente. E eu liberei um espacinho aqui pra ela. Não, quer dizer, eu tenho que liberar ainda, que é tirar essas árvores. Mas ela é muito maneira, ela vai e volta, vocês vão ver ela aqui nesse episódio ainda. Então, galera, eu estou aqui torcendo para a montanha-russa bumerangue vir. Eu já descobri qual que é e tudo, mas ela não vem ainda e eu preciso dela, porque senão eu estrago o episódio inteirinho, porque eu pensei tudo ao redor dela e de coisas que eu vou fazer por lá. Mas beleza, vamos continuar aqui. Eu estou deixando o tempo correr pra aquilo ali passar mais rápido. Gente, no último episódio eu gravei pra vocês. Vocês acreditam que quando eu fechei o jogo eu não salvei? Sorte que eu não tinha feito muita coisa, então, e tem salvamento automático. Graças a Deus, Plane de Costa ajuda com isso. Dê sim, por favor, coloca salvamento automático no jogo. Com isso, o carrinho bate-bate está aqui. Eu só arrumei algumas coisinhas aqui nele, enfeitei um pouquinho e adivinha? Ele está enchendo. Ok, queria isso, não vou reclamar. Um precinho aqui pra dar um lucro, a gente precisa aumentar, a gente precisa mudar aqui. Sete reais, eu acho que não custa nada pra ninguém, vocês são tudo ricos. Ó, falando que o parque é uma pechicha, então a gente precisa aumentar isso daqui. Eu quero muito que a montanha russa apareça, porque, meu Deus, eu não tenho planos pro episódio. Se bem que quando vocês escutam eu falando no início, eu já gravei o episódio, então eu conto tudinho que vai acontecer pra vocês. Meu Deus, pera aí, ó, saiu, eu acho que não vai ser ela. Não vai descobrir, teste, ah, vai te catar? Poxa, pra alturas estonteantes, não vai ser, gente, vai ser uma coisa relacionada ao quê? A altura. Meu Deus, eu quero aguberar, eu quero uma que sim, ó. Para, vai e volta. É isso que eu quero. Eu deixei mostrar pra vocês aqui o pensamento dos visitantes, pra vocês terem uma noção rapidíssima. Isso aqui é funcionário. Funcionário também tá difícil manter, viu? Mas eu já arrumei bastante coisa deles, gente. Tanto que, olha só, os seguranças. Todos estão normais. Todos amam o salário. Todos gostam muito. Então, todos estão bem. Eu quero mostrar pra vocês os visitantes. Eles aqui estão pensando... 39% acha o parque, ótimo. 18% acha que tem um visual incrível. 14%, que é bem espaçoso. 13% a fila de 7 mares tava lotada. Acredito que lotou a fila lá de novo, cara. Ah não, 7 mares é... Não, pera, deixa eu ver aqui. Gente, já tínhamos combinado de não... Eita, que lotou de novo. Não... Meu Deus do céu. Eu não sei o que eu faço pra esse brinquedo. Sem sacanagem. Eu não sei. Já tá 20 reais, galera. 20. Olha o lucro que isso daqui dá. Vou colocar isso aqui 25 daqui a pouco. Porque eu vou fazer um teste. Vou deixar 25 um pouquinho. Eu quero ver se eles vão ter dinheiro. E há de quem reclamar. Pô, os caras querem o brinquedo. Eu já não sei mais o que eu faço, gente. Eu já mudei tudo ali pro negócio correr. Eu vou ter que colocar um idêntico ali do lado. Não tem como, não é possível. Esse brinquedo aqui quebrou. Cadê alguém pra vir aqui nele? Mais um projeto aqui que saiu. Cara, eu não aguento esses brinquedos quebrando, gente. Eu não aguento. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada aqui no novo projeto pra ver. Na pesquisa, aliás. Ah lá, não é. Vamos ver qual que é a próxima. Altamente versátil. Acho que temos chances aqui, hein. Pelo amor de Deus. Vem, vou colocar. Nossa, não tem como, gente. É sempre 3 mil por mês. Nossa, se eu pudesse ser instantâneo, eu tenho dinheiro. Eu sou muito rico. Meu parque é muito rico. Galera, estou pensando em uma coisa aqui. Olha só que castelo lindo, cara. Meu Deus. Mas não fui eu construir, tá, gente? Eu quero povoar essa área aqui do castelo. Assim, essa área aqui. Por quê? Dá pra gente colocar um brinquedo aqui. Porque eu quero fazer as pessoas passarem por aqui, ó. Se não tiver nada pra cá, realmente elas não virão. Tem o quê? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Eu acho legal. Esse brinquedo aqui, até que eu acho legal. Mas aqui não vai combinar muito. Porque eu quero um brinquedo aqui mais marcante. Tipo esse aqui, olha. Eu acho esse aqui legal. Mas tem que liberar um espaço aqui pra ele. Porque as árvores ali não estão deixando. Imagino eu. Mas aí eu libero o espaço e posso encher de árvore de novo. Tipo, aqui assim, ó. Pra até ficar um corredor legal ali pro... Pro metrozinho aqui que eu esqueci o nome. Tem esse brinquedo aqui. Tem o... Eu acho o pêndulo legal, mas o pêndulo... Meu Deus, por que que não troca pro pêndulo? O pêndulo eu acho que exige um pouquinho mais de espaço. Não, mentira. Eu não sei. Acho que não. Acho que esse pêndulo não existe tanto espaço assim. Poderia colocar o pêndulo aqui, que eu acho legal também. Deixa eu ver mais algum outro legal que temos aqui para colocar. Tem esse daqui, mas esse aqui eu quero pôr numa área científica. Falando nisso, nós temos que começar a pensar... Em qual que vai ser a próxima área aqui do parque. Tá? Mas eu não sou um bom construtor, gente. A área científica, meu Deus do céu. Eu quero só ver. Tem esse daqui, que era lá o Ao Infinito e Além do Buzz. Que a gente pode voltar com ele, mas eu não sei. Tô em dúvida. Então temos aqui a pesquisa. Meu Deus, pode ser. Pelo amor de Deus. Diz que é a montanha-russa. Não é. Eu vi um B até. Até deu um negócio aqui. Nossa, o show todo pra isso. O que é isso aqui? Tudo em um só. Pode ser. Não sei. Vamos encher aqui esse troço pra ver. Outra coisa que eu tenho pra falar com vocês. É que eu estou aqui trabalhando para que o parque tenha brinquedos clássicos. Não sei até onde que isso vai ser legal. Aí o pessoal até brincou comigo falando. Da outra vez que eu falei. Ah, o que acontece quando o brinquedo vira clássico? Ele vira clássico, tá? Tipo isso. Mas não, gente. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Olha só. A gente só tem um brinquedo novo. O resto tá velho, ressurgindo, estabelecido. Tanto faz. Vou mostrar aqui pra vocês na classificação deles. Por exemplo. Florestas Coaster. Nossa, que nome maravilhoso, né? Que é esse aqui. O que que acontece aqui com ele? Vamos vir aqui nessa parte aqui que fala. Ele está velho já. O primeiro de tudo é a reputação quando ele tá novo. Olha, quando o brinquedo é inaugurado, ele tem bônus de 110 do seu prestígio normal. Beleza. Estabelecido. À medida que vão deixando de ser novidade, os brinquedos estabelecidos começam a perder bônus de prestígio inicial. Ok. Depois, ele... Ah, quebrou o brinquedo, gente. Vamos remodelar aqui o que tá precisando. Depois, vem o envelhecendo. Que é o que a maioria fica. E aqui fala o seguinte. Brinquedos em processo de envelhecimento perdem prestígio gradualmente até ficarem velhos. Ok. Aí aqui o pessoal vai aqui. Tá velho o brinquedo, né? Tá envelhecendo. Então não quer ir mais direito. Tipo isso. Aqui, o que que acontece com ele? Brinquedos velhos não costumam ser populares com 80% do prestígio normal. Tudo bem que a nossa montanha-russa aqui continua bombando ainda. Depois aqui, vem ressurgindo. Olha lá. Este brinquedo começará a ressurgir em dois meses. O prestígio dos brinquedos que estão ressurgindo aumenta gradativamente até virarem clássicos. Logo, um brinquedo que é clássico... Este brinquedo virará clássico em um ano e dois meses. Brinquedos clássicos tem 110 de bônus de prestígio. Entendeu, gente? Quando ele virar clássico, é por isso que eu falei. Ele vai virar clássico. É uma coisa clássica no parque. Tende a vir mais pessoas. Imagina sendo um brinquedo clássico. Eu vou buscar esse brinquedo daqui a 700 anos. Tudo bem que eu teria medo do brinquedo quebrar. Mas é ok. O nosso parque já está aqui há 21 anos, tá galera? Olha, o Planet Buzz existe aqui há 21 anos. Outra pesquisa. Ai meu Deus. Vamos ver o que aconteceu aqui, galera. Era revelar. Meu Deus, poderia ser ela. Meu Deus do céu. Caramba. Não vem? Girando a toda. Não vai ser isso daqui. Não vai ser. Olha, cara. Não sei mais o que eu faço. Eu não estou com tempo para ficar gravando isso daqui e ela não aparecer. Não estou com tempo. Outra pesquisa. Vamos ver o que vai dar aqui. Já estou cansado de fazer pesquisa. Essa daqui eu acho que não vai vir mesmo. Ok. Vamos ver se o nome dessa daqui é emoção em dobro. Ah, essa daqui eu acho que é aquela que tem como você juntar as duas. Cara. Descem voz. Minha voz até falhou aqui agora. Ai meu Deus do céu. Tá, vamos continuar fazendo aqui. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, gente, é que enfim, essa fila aqui está enchendo mais. Olha só o tanto de pessoa que está vindo para cá. Eu estava vendo esse brinquedo aqui que eu falei, combina muito com o quê? Uma área científica. Sci-fi. Beleza. Esse aqui, como ele é dessa cor, eu acho que ele combina muito também. Vocês estão vendo aqui, gente. Ele combina também, então eu acho que é melhor te guardar para ir para uma área científica. Com isso, sobra o quê? Tem um cubo aqui, mas eu não sei. Eu acho que ele é muito paia para colocar aqui. Estava pensando aqui comigo. Esse aqui, estava pensando em colocar em uma área científica também, pelo estilo do brinquedo. Aí, com isso, todas as minhas expectativas foram sendo jogadas fora, porque a maioria dos brinquedos que eu escolhi aqui, eu achei que combinaria com uma área científica, que eu quero puxar aqui assim, olha, fazendo essa área aqui. Porque, gente, o parque tem isso daqui ainda, tá? O problema aqui, olha só o que eu fiz. Eu peguei, é... Fiz assim. Eu fiz um negócio meio estranho, que ele é assim, olha. Aqui e aqui. Eu ocupei toda essa área aqui. Só que o problema é que da entrada, que eu fiz, tá tudo já... Tá tudo já fechado. Tipo assim, para a pessoa vir para cá, ela teria que andar aqui, dar uma volta, vir para cá e voltar. Ao menos que eu puxe aqui, coisa que eu acho que eu vou ter que fazer... Será que brinquedo? Deixa eu ver o negócio aqui. Puxar aqui, ó, o caminho aqui. E tirar isso daqui. Acho que eu vou até fazer isso agora. Coloquei o brinquedo novo aqui, gente. Tá de teste, não sei. Mas vamos revelar a pesquisa aqui, que é uma das últimas que eu vou fazer no episódio. Meu Deus! Ai, olha, parece com a montanha-russa. Ai, meu Deus do céu, não estou acreditando. Parece ela. O que tem aqui? Diversão redobrada e o outro é para lá e para cá. Ai, meu Deus do céu! Nossa, eu vou ter que estender o episódio. Não é possível. Deixa eu abrir isso daqui, só para fazer um teste. Coloca aqui. Antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, porque parece com a montanha-russa que eu tinha visto, gente, tá? Vamos pegar aqui, olha, oficina da Steam. E, gente, apareceu. Aqui! Olha ela aqui, meu Deus do céu! Para tudo! Salvamos o episódio. Ai, tem que colocar a saída do brinquedo aqui ainda. Ó, o pessoal está começando a povoar lá, tá? Graças a Deus. E aqui está, gente. Meu Deus, eu achei que eu não ia colocar essa montanha-russa nesse episódio. Ainda bem que ela está aqui. Ainda bem que ela apareceu. Só falta ela carregar. Olha só como é que é a tal montanha-russa bumerangue que eu falei para vocês, gente. E eu liberei o espacinho aqui para ela. Quer dizer, eu tenho que liberar ainda, que é tirar essas árvores. Mas ele é muito maneiro. Ela vai e volta. Vocês vão ver ela aqui nesse episódio ainda. Aí vocês veem isso daqui e talvez vocês se perguntam, né? Não sei. Meu Deus, Lucas. Mas quem que fez esse projeto? Quem fez, gente? Foi o Renan, tá? O Renan que já participou de uma live aqui do canal. Nossa, que maravilha. O troço está aparecendo aqui no meio do coisa. Não acredito. Vou ter que mover isso daqui. Pera aí, gente. De modo que fique legal. E o Renan, gente, tem canal. Vou colocar aí no card para vocês verem. Ele faz lá. Joga a prende-coça lá também. Dê uma visitada lá. Se inscreva no canal dele. Ajuda ele lá. Porque ele faz coisa bem legal lá também, tá, gente? Isso aqui eu vou arrumar ainda, tá? Eu vou arrancar tudo isso daqui. Porque isso aqui você tira um por um. Se preocupa com esse episódio, a gente não tira isso, não. Deixa eu arrumar essa parte aqui. Para, enfim, eu poder abrir e mostrar para vocês. E, gente, aqui está a montanha-russa. Deixa eu mostrar para vocês. Ela vem, ó. Sobe de costas. Deixa eu acelerar aqui para vocês verem. Ó, subiu. Tá? Aí ela vai soltar ali. Vai descer. Ai, meu Deus. Não acelera muito não. Pera aí, gente. Ó, foi aqui. Tá rápido. Não sei se eu que acelerei o tempo. Não fui eu, não. Pronto. Aí ela vem. Dá um loop ali. Dá um negócio. Sobe aqui. Aí ela desce o quê? De costas. Tá? Porque a emoção tem que ser demais. Olha isso. Desceu assim. Foi. Andou tudo certinho. Gente, vai bombar isso aqui, ó. Volta de costas, tá? Então vai encerrando ali. Depois ela sobe ali de novo e desce. Quero agradecer o Renan que fez. Mesmo vocês sabiam que eu ia pegar na Steam. Peguei. Obrigado, Renan. Obrigado a todos vocês que assistiram esse episódio. Gente, deixa o like de vocês pra ajudar. Porque o like é muito importante. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhar o vídeo. Eu vou ficando por aqui. E volto, tá, galera? Volto hoje ainda com mais vídeos. Demorando os últimos vídeos aí. Temos bastante notícias. Tem bastante tudo aqui pra vocês verem. Fui, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.